Porque eu também sou muito organizado nas minhas coisas. Sou organizado demais. Mas isso foi uma fase ruim da minha vida, que eu fiquei desempregado, todo mundo fica desempregado. Fiquei nove anos fora do ar, viu? Eu fiquei pouco tempo, fiquei 17 anos. Ah, é. Fiquei desempregado, 17 anos, e aí só fazendo rico, né, pra poder ganhar um dinheiro. Aí eu arrumei um emprego, né, numa fábrica de papelão. Aí tô trabalhando, primeiro dia de trabalho, meu chefe passou por mim e falou assim, e aí, corno, bom dia. Olhei pra cara dele e falei, o cara nem tem intimidade comigo, me chamar de corno? É eu, hein? Beleza. Fui almoçar, ele passou por mim, bom almoço, corno. Ué, coisa estranha. Na hora de ir pra casa, embora ele, até amanhã, corno. O cara passou o dia inteiro me chamando de corno. Cheguei em casa, fui reclamar com a nega Juju. Falei, pô, nega, eu fiquei 17 anos desempregado, arrumei um emprego, o cara lá todo dia, bom dia, corno, bom almoço, corno, até amanhã, corno, o cara me chamando de corno, que ela nem tem intimidade comigo. A nega Juju, mulher mais sensata, né? Pô, Pô, Ligogó, você ficou 17 anos desempregado. Você deve ser, o teu chefe, ele deve ser um cara brincalhão, tá tentando entomar você ali. Relaxa, relaxa com o tempo, ele vai parar com essas brincadeiras. Vai dormir e vai trabalhar no outro dia. Falei, tá certo, a nega Juju, tá certa. Dormi e fui trabalhar no outro dia. Quando cheguei lá, ele falou, bonito, hein, Pô, Ligogó? Além de corno, fofoqueiro, né? Vem cá, tu coleciona alguma coisa, Adriane? Tem mania de colecionar? Tô vendo aí seu relógio, eu gosto de um relógio, viu? Relógio? Você gosta de relógio? Adoro relógio, adoro relógio, adoro sapato. Biquíni é uma coisa que eu coleciono desde sempre, eu tenho mais de 3 mil. 3 mil biquíni? Tenho. Biquíni eu tenho desde, eu tenho vários modelos, então eu tenho a geração da coisa do fio dental, do lacinho, do bumbum. Com licença. Pau! Nossa, que vem do nada. Eu tava passando ali fora, do nada, eu ouvi a senhora falando, ah, que eu tenho coleção de relógio, coleção de relógio. Aí eu tava na hora aqui, ó, com essa coleção aqui de relógio que eu acabei de adquirir, que eu tô repassando. Só coisa de qualidade pra mulher que tem bom gosto. Ó, mulher, olha só. Eu conheço o relógio. Isso aqui compra 5K em Nova Iguaçu, gente. Só esse pescoço. Olha só, vou mostrar pra senhora aqui agora, pra madama, vou mostrar aqui pra você. Agora aqui, ó. Só produto de qualidade aqui, ó. Entendi. Esse aqui, por exemplo, ó, esse aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Esse é vintage. Esse aqui pertenceu à sua princesa Shakira de Sulacap. Esse aqui, ó, ele foi feito na Idade Média e ele é digital e a prova de choque. Pode olhar. Pode olhar. Olha aí. Tem certeza? Eu quero que caia um teto na cabeça do gogó se eu tô mentindo. Ah, esse aqui, olha que maravilhoso. Deixa eu ver esse aqui. Gogó, você gosta de relógio também, né? Eu gosto de relógio, mas o meu vem atrasando, relógio que atrasa não adianta, né? Ah, não, não adianta. Olha, esse aqui combinou. Olha, a cúpula combinou. Tá vendo? Olha lá, tá vendo? E se a senhora puder reparar, ele já tá paradinho, mas ele tá parado. Deixa eu ver. Tá parado? Porque olha só, vou explicar aqui pro pessoal que tá em casa. Qual é a câmera que eu tô? Eu quero um close agora. Eu quero um close. Porque dona Adriane, repare bem, o relógio... o relógio, ele é igual o coração. Uma hora, ele para. Vem cá. Farinha e boca, por favor. Tá provando aqui, que foi? Já atrapalhou demais. Já atrapalhou demais. Me larga, me larga. O pessoal do movimento me trouxe ideia. Me larga, me larga. Me larga, me larga. Me larga, me larga. Me larga.